Opa! Cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, a TomTom vai começar a introdução alimentar oficial, tá? Vamos começar com uma rotininha hoje. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de deixar seu like aí, se inscrever no canal, tá bom? Pra não perder mais nenhum vídeo e comentar o que vocês acharam no final. Então, um beijão! Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero deixar explicado aqui algumas coisas pra vocês. Eu postei o vídeo ontem, esse vídeo eu tô gravando hoje, né? O dia que vocês vão assistir. Eu gravei o vídeo ontem, né? Falando sobre a introdução, mostrando tudo que eu comprei, né? Enfim. Só que meia dúzia de mamães perfeitas, julgadoras, assim, vieram falar algumas coisas, né? Me xingando, me ofendendo, porque eu vou começar a introdução agora com a Antônia. Mas eu já falei aqui o motivo várias vezes, só que tem pessoas que ainda não entenderam. Eu irei começar a trabalhar esse mês ainda, dia 20. E a Antônia não pegou fórmula de maneira alguma. E eu não tenho leite suficiente, por mais que eu tenha bastante leite, mas não é o suficiente pra eu ficar fazendo bastante estoque e deixar pra ela ficar, enquanto eu fico 6 horas no trabalho, ela só mamar, eu não tenho condições. De acordo com a minha pediatra e também uma nutricionista, nós achamos melhor começar a introdução agora. Ela tem 5 meses e 7 dias. Falta somente alguns dias pra ela completar 6 meses. Então, não é algo radical que eu estou fazendo. E eu não vou fazer nunca nada que prejudique ela. A Antônia já tem sinais, alguns sinais de prontidão. Não todos, né? Mas, enfim, ela já se interessa muito pela comida. Ela já não fica com a linguinha pra fora, assim, enfim, né? A pediatra valia tudo isso. É o pediatra quem diz se o bebê está pronto ou não pra introdução alimentar. Até mesmo bebês que têm 6 meses e ainda não estão prontos. Mas, como o meu é algo de necessidade, eu preciso começar agora, ela fez toda uma avaliação e a Antônia, ela está preparada, tá? Não falta muitos dias, né, pra ela completar 6 meses. Daí, então, de acordo com isso, né, eu falei, busquei conversar com uma nutricionista, pelo WhatsApp mesmo, e vamos começar com a papinha salgada e a doce, tá? Eu vou começar pelo método tradicional. A Antônia, agora, ela só vai ter o cafezinho da manhã, que é uma frutinha, né? Uma papinha de fruta, e o almoço, tá? Ah, eu ainda não darei a janta pra ela, só vou dar a janta a partir dos 6 meses. E a Nutri falou que ela pode começar já com a papinha de legumes, sim, a papinha salgada, não somente a doce, tá? Tem países como Portugal, que a introdução alimentar começa aos 5 meses, tá? Mas não tô falando e não estou mandando ninguém começar a antecipar a introdução. Pelo contrário, eu sempre falo aqui, peço pras pessoas, se der pra continuar somente no peito, eu ficaria até os 6 meses e não anteciparia. Eu me sinto mal por antecipar, eu me sinto mal por ter que trabalhar e deixá-la aqui, tá? E ainda as pessoas se aproveitam disso e vêm me ofender. E isso me deixa pior ainda, eu fiquei muito mal ontem com esses comentários. Até porque não é minha vontade, sabe? Mas é necessidade. Tem pessoas que não entendem que a realidade de muitas mães aqui são diferentes. Tem mães que tem que deixar filhos em berçários, enfim, é muito complicado a gente opinar numa coisa que a gente não sabe, tá? A vida de cada uma aqui é diferente. Tanto que aqui, eu sempre falo, mostro a minha realidade, por ser que tem muitas mamães que se identificam. Eu não tô pedindo, não tô mandando ninguém antecipar a alimentação do seu bebê. Eu só estou mostrando o que tá acontecendo comigo no momento, tá? Eu só peço que não venha me ofender por motivos de, tipo, coisas desnecessárias, sabe? Podem vir me dar dicas sobre, mas não precisa vir me atacar, tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. A Tontom tá aqui, ó. Dá oi, filha! Tá aqui. Olha só, gente! Ela acordou, já são 8 horas agora, tá? Ela tá acordando nesse horário, mais ou menos, agora. E agora a mamãe vai dar a primeira frutinha dela. Ela já amamou um pouquinho, né, filha? E mamãe vai dar uma frutinha pra ela de cafézinho. A mamãe vai preparar, tá? O dia é o cafézinho da manhã, tá bom, amor? Vamos fazer bananinha, então. Tá bom, filha? A frutinha de hoje vai ser bananinha. Vamos colocar o babadozinho. Aqui, gente, ó. Ela tem alguns ali já. Aí eu gosto desse de plástico, porque ele é melhor pra limpar. A Antônia ainda não tem a cadeirinha, porque a minha cunhada vai dar uma pra ela que ela tinha lá. Aí, gente, ela adora esse desenho. A Antônia ainda não tem a cadeira. Terminamos aqui, porque ela já tá começando a ficar estressada. E como é tudo no tempo deles, né, gente? A gente não pode ficar forçando. A gente bananinha pra primeira vez, né? Só que como ela ainda não sabe mastigar direitinho, ela cospe, né? Ela faz umas caretas. Quando o alimento encosta na linguinha dela lá mais pra trás, ela fazia uma caretinha. Mas o que é normal, tá, gente? No início é normal. Eles não vão sair comendo tudo de uma vez. É normal assim, entendeu? Eles cuspirem, né? Então, mas eu acho que ela foi muito bem, porque ela comeu bastante, tá? Eu fui dar a mamar ela, mas ela não quis, ó. Não quis mamar. Então, ela deve tá cheinha já. Né, amor? Já, já eu vou preparar o almoço dela. Né, minha princesa? Tudo um pouquinho de cada vez, tá? Então, a Tontom tá mimindo agora. E eu vou começar a fazer o almoço dela. São 10h30, tá? Já vou começar a preparar o almoço dela. Pra ela almoçar mais ou menos umas, é, meio-dia, sabe? A Tontom acordou. Ela tá aqui no sofazinho, brincando com o negocinho dela. Enquanto a mamãe vai fazer comida, né, vida? Né, amor? Eu tô aqui preparando o feijão também pra fazer o nosso almoço, né? Porque a gente também tem que almoçar. A papinha de hoje vai ser batata doce, chuchu, espinafre e franguinho, tá? Eu vou pegar a panela, refogar uma cebola pra ela, junto com o frango, né? Deixar ele grelhar um pouquinho. Aí depois eu coloco as verduras, né? Os legumes, quer dizer, boto ali e espero cozinhar e ficar bem molinho. O caldo não joga fora. Eu vou deixar ele secar e ficar só com um pouquinho de caldo pra eu poder amassar, né? E daí depois eu coloco o espinafre. Deixo mais cinco minutinhos cozinhando, tá bom? Eu amasso tudo e dou pra ela. Vou fazer dessa seguinte forma, tá? São dez e pouco agora, então eu vou começar a preparar agora, tá? E ela deve almoçar lá pra meio-dia, tá? Umas onze e meia, meio-dia, né? Então é isso. Bora! Ó, e o melhor de tudo é que já tá tudo aqui direitinho, tá vendo? É porque a cebola que eu vou refogar com friozinho de azeite, tá? Bem pouquinho, aí eu vou usar salsa também pra deixar bem temperadinho, gostosinho. Aqui tá o chuchu, aqui o espinafre, aqui a batata doce e aqui o frango. Tá tudo congelado direitinho porque aí eu vou, né, utilizando. Olha, gente, agora aqui tá bem cozidinho, tá vendo? Aí eu vou adicionar agora, eu vou adicionar agora o espinafre aqui, vou picar ele, colocar aqui dentro. Vou deixar cozinhar mais cinco minutinhos e já tá ótimo. Vocês veem que a água tá secando, né? Não coloquei mais água, só aquela quantidade. Aí eu deixo secar um pouquinho pra poder amassar tudo e não jogar essa água fora, né? Porque os nutrientes ficam nela. Aí agora eu vou colocar o espinafre. Então, tá bem amassadinho, tá, gente? Ó, tudo bem amassadinho, ó. Só que tem bastante, isso aqui dá pra ela comer umas três vezes. Então, eu vou colocar, vou guardar um pouquinho, né, no congelador, pra aí caso outro dia eu quiser dar a ela, tá? Ficou muito gostosa. Eu provei um pouquinho e eu gostei. E olha que eu não gosto de chuchu, não gosto de batata doce, mas foi uma delícia. Eu não coloquei sal, mas o tempero da cebola e o frango deixou ela bem gostosinha, bem temperada. Eu amei. Deu vontade de fazer pra eu comer, gente, foi uma delícia. Vou ver se a Antônia vai gostar, né? Aí eu vou dar um pouquinho pra ela e guardar um pouco. Ela tá dormindo agora. Eu vou esperar ela acordar pra eu poder dar pra ela. Papazinho da Tontão. Papajinho da Tontão. Papazinho da Tontão. Música Gente, ela comeu quase tudo. Nossa, eu tô muito feliz. Ela aceitou muito bem. Comeu bastante. Olha como o neném tá. Agora ela não quis mais, gente. Olha como o neném tá. O neném gostou. Tô com soninho agora. A Antônia comeu bastante. Tem pessoas que falam que não pode começar com aipim, com batata doce. Mas enfim, a nutricionista, ela não contraindicou nada, né? Não me restringiu nada. Ela falou que é só eu observando os sinais dela, né? Caso, né? Alguma coisa. Mas a Antônia comeu a batata doce, comeu essa papinha. Ela adorou, gostou muito. Ela gostou mais do que a papinha doce, que é a de banana. E ela não deu gases nela. Ela ficou tranquila. Ela amou, tá? Até fez cocôzinho depois, normalmente, tá? Não prejudicou em nada. E ela gostou muito. Tudo eu vou mandando também pra nutricionista pra ela avaliar, né? Então, é isso. Tá indo de boas. A primeira experiência dela com a papinha de legumes e frutinha. A primeira vez que ela comeu. E foi muito tranquilo. Eu percebi que ela gostou mais da de legumes do que a de frutinha. Eu pensei que ia ser ao contrário. Por conta da ser docinho, né? E a ser... O gosto mais semelhante ao leite. Só que, como eu fiz de batatinha doce, ela ficou um pouco adocicada. Então, ela gostou, né? E daí, gente, é isso, tá? Essa foi a experiência com a TomTom. A primeira alimentação dela. Como eu disse, ela está sendo acompanhada. Então, gente, não precisa vir falar um monte, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Tô acompanhando tudo direitinho, tá? Podem ficar tranquilas. Um grande beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!